DJ, 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 DJ O papai chegou, o papai chegou Marcelinho, paraíba, ele é o goleador O papai chegou, o papai chegou Marcelinho, paraíba, ele é o goleador Casa, 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 casa Esporte Bala, pai, eu fui Casa, 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 casa Esporte Chorada Estádio agitado, bate o centro do campo Começa a correria ao esporte que tá jogando Olha quem tá chegando, vindo parando tudo, vibrando todo mundo e deixando o time maluco Falta a porada, olha agora o bicho pegou, partiu Marcelinho Paraíba de olho na bola, bateu eco O papai chegou, o, o papai chegou, Marcelinho Paraíba, ele é o goleador O papai chegou, o, o papai chegou, Marcelinho Paraíba, ele é o goleador O papai chegou, o, o papai chegou, Marcelinho Paraíba, ele é o goleador O papai chegou, o, o papai chegou, Marcelinho Paraíba, ele é o goleador Estádio agitado, bate o centro do campo Começa a correria, o esporte que tá jogando Olha quem tá chegando, indo parando tudo Librando todo mundo e deixando o time maluco Falta a corada, olha agora o bicho pegou Bate o Marcelo e o Paraíba de olho na bola, bateu é clube O papai chegou, o papai chegou O papai chegou, o papai chegou O papai chegou, o papai chegou Casar, 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 esporte Fala falhou, foi Casar, 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 esporte Chorada